E por falar em assistência, mais 44 milhões de reais vão ser investidos em 150 procedimentos cirúrgicos de alta complexidade em traumas, que incluem órteses, próteses e materiais especiais. A meta é ampliar o atendimento. Em 2011, o SUS fez mais de 600 mil procedimentos que incluem órteses, próteses e materiais especiais, totalizando 211 milhões de reais. Para 2012, o valor repassado supera os 250 milhões de reais. O SUS conta hoje com 256 unidades habilitadas em cirurgias de alta complexidade em traumatologia e ortopedia, e 12 centros de referência.